Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui trazendo esses biscoitinhos de coco com nata, tudo de bom, uma delícia, para fazer ali para o seu lanchinho, né? Da tarde, cafezinho da manhã, super rápido, tá meus amores? Então já peço aí vocês que se inscreva no meu canal, viu? Dá seu joinha aí, o seu like, compartilhe, ative os sininhos também, tá bom, meus amores? Então, sem muita enrolação, vamos preparar esses biscoitinhos? Então, nós estamos aqui com o nosso ingrediente e vamos já começar a fazer esse biscoito de coco, tá bom? Então, meus amores, aqui eu tenho um ovos, né? Pode ser que eu vou usar mais um ou a metade, eu vou colocar um primeiro, né? Aqui eu tenho açúcar refinada, tá bom? Açúcar refinada, aqui eu estou usando quatro colheres bem cheia de sopa, de açúcar, tá bom? Aqui eu tenho a pitada de sal, já vou colocar, é... aqui eu tenho três colheres, viu, meus amores, de nata, viu? Aqui, ó, de nata. Eu vou colocar aqui, a gente já... já vou fazendo isso aqui, aqui, né? Biscoitinho é maravilhoso, fazer assim, é super rápido para tomar com café da tarde, ou de manhã mesmo, né? No café da manhã. Aqui também, ó, que agora eu vou colocar aqui a farinha de trigo. A farinha de trigo que eu vou estar usando, é... no total, vai ser aqui 400 ml de farinha, viu? Aqui no meu medidor aqui, esse aqui é o de 240, né? Essa xícara, é uma xícara, né? De 240 e tô usando mais 100 aqui. Então, o total é 340, tá bom? Que eu vou usar. Falei 400 aí, mas eu errei aí. Desculpa aí, viu, meus amores? Ai, ai, ai. Mas é assim mesmo, vamos que vai ficar ótimo, maravilhoso esse biscoito de coco, hein? Aqui, vou colocar a outra farinha. E também vou usar meia xícara, tá? De amido de milho, que é... xícara de 240, que está aqui 120 ml, né? Então é meia xícara. Então vamos... E vou também usar aqui, eu uso aqui, esse pacotinho é 50 gramas. Então eu vou usar a metade dele. Então é 25 gramas, tá? Mas se quiser colocar mais, aí é a gosto, né? Quem gosta bastante de coco, eu mesmo gosto também, bastante de coco. Então pode colocar, né? Agora o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a mão na massa, viu? Se caso eu ver que precisa mais um pouco de ovos, que aqui não vai gastar mais um ovo, assim, dois ovos inteiros não. Então, pela massa aqui, mas vamos ver aqui, como que vai ficar. Então eu estou com a mão linda, viu, meus amores? É... Então higienizei a mão e beleza, né? Vamos amassar. A gente já está cheirando a nata, tudo de bom. Eu vou amassar aqui, chegar ao ponto e volto, viu? Então, aqui eu estou de volta aqui. Aí ela ficou com a massa mais molinha. Não precisei usar os ovos, mais outro ovo, só um ovo mesmo, meus amores. E acabei de colocar o fermento, uma colher de sopa de fermento químico, tá? Aí a gente vai amassando por causa da nata. Então a nata, ela dá uma juntada boa nessa massa. Então, ela tinha ficado um pouco mais molinha. Aí eu acrescentei mais 30... Como que eu vou dizer? Mais 30 gramas, né? No total aqui, para ficar melhor, que eu usei de maisena, 150, né? Como se fosse a meia xícara de 250, entendeu? E em ml, 150. Então, eu acrescentei mais um pouquinho de amido de milho, para ela dar um ponto melhor, tá vendo? Olha que massa maravilhosa. Fica uns biscoitinhos, delicioso. E quem não tiver a nata, pode substituir pela manteiga. Aí você vai colocar duas colheres de manteiga bem cheia. Eu estou usando de nata três, também bem cheia. E agora de manteiga pode ser só duas, tá bom? Pode substituir se não tiver a nata. Gente, fica maravilhoso aí. Então, aí ó, a massa está pronta, né? Eu já amassei bem aqui com o fermento. E eu vou fazer agora os biscoitinhos. Aí, vou passar no açúcar, viu? E a minha forma, eu passei um olhinho nela, né? Para eu poder colocar os biscoitos. E o forno já está ligado em 180 graus, viu? Então, a gente vai pegar, né? E fazer os biscoitinhos. A gente pode modelar o modelo que você quiser, viu? Os meus biscoitinhos aqui, está dando para fazer sem eu passar nenhum olhinho na mão. Mas se precisar, pode passar, viu? Ó. Ó o jeito aqui, ó. Você vai enrolando assim, ó. Que maravilha. Aí, você vai fazendo assim, ó. Quais o estilinho de rosca, né? Tem esse modelinho. Vem, passa aqui, ó. Na açúcar, tá bom? Aí, ó. E coloca na forma. Eu vou fazer todo esse procedimento aqui, meus amores. E volto mostrando para vocês. Então, aqui, ó. Prontinho. Tá bom? Olha que maravilha que fica. Passei na açúcar, agora eu vou levar no forno. Tá bom, meus amores? Então, pessoal. Está aqui os nossos biscoitos prontos. Assadinho. Olha aqui, que maravilha. Vou pegar aqui para vocês verem, ó. Está assadinho. Ainda me ficou 20 minutos, meus amores, no forno. É super rápido. Deu 15 biscoitinhos. Uma delícia. Gente, fica tudo de bom. Ó. Eu vou pegar uma aqui, ó. Ó. Olha, ó, olha. Olha que maravilha, ó. Ó. Só de eu pegar aquilo quebrando, vocês já viram, né? Vocês imaginam. Que delícia. Né? Eu vou experimentar aqui. Hum. 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 Estão vendo o barulhozinho, meus amores? Ele fica, nossa, maravilhoso. Hum. 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 Um cafezinho, tudo de bom. Então, faça esse biscoitinho aí que vocês vão amar, tá bom? Se vocês não tiver a nata aí no momento. Os outros ingredientes sempre a gente tem em casa. Se não tiver a nata, pode substituir pela manteiga, viu, meus amores? E ó. E eu vou deixar na descrição aí embaixo tudinho os ingredientes que eu usei. Que às vezes pode ser que no vídeo aí eu possa ter feito alguma confusãozinha. Mas vocês descem aí embaixo aí na descrição e vê que vai tá tudo aí certinho, viu? Então, se quiser fazer também a quantidade maior, é só dobrar a receita. Que vai ficar ótimo também, tá bom? Então, meus amores, ó. Até o próximo vídeo, viu? Um abraço e fica com Deus todo, tá bom? Um abraço e fica com Deus todo, tá bom?